E aí chegou um dia que os caras chegaram e falaram, Boas, não vem mais. É, então, teve corte de... Foi mandado embora da orquestra. Exatamente. Sem explicação? Como que foi esse processo? É frustrante, né, você sonhar com aquilo, né, entrar numa orquestra profissional, ter aquele sonho, e de repente é interrompido, né? Eu sou cristão e eu... Tudo tá nas mãos de Deus, eu sempre penso isso. Se Deus fechou uma porta, Deus abre outra. Eu penso dessa forma, como cristão. Mas é frustrante, né? A gente não pode negar a frustração de você lutar há anos pra entrar numa orquestra profissional e de repente é interrompido. E outra, daí você tem os seus compromissos, né? Sim, né? Então teve cortes de verba da cultura, então cortou quase 40% da orquestra. Então foi... Muita gente foi mandada embora. De velançar foi eu e o Samuel na época. O último Rafael já tinha ido embora. Então a gente foi mandada embora. Aí foi frustrante, mas... Mas aí que tá. Tem mal que vem pra bem. Tem males que vem pra bem. Quando eu tocava na orquestra, eu já tinha planos de fazer um curso online. Né? Eu tinha planos. Isso que ano era mais ou menos? Em 2015, 2016, por aí. Até aí. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.